Olá, a partir de hoje a equipe de comunicação da Preac apresenta o conteúdo audiovisual do Extensão 48 na RTV Unicamp. A equipe inicia um trabalho de registro de depoimentos, entrevistas, ambiente dos projetos da Unicamp desenvolvidos com a sociedade. A ideia da equipe é ouvir atores de todos os segmentos envolvidos nos projetos para mostrar como esse diálogo entre a universidade e a sociedade pode trazer benefícios tanto para a academia quanto para as comunidades. Esta primeira edição é dedicada a um convênio de cooperação entre a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e o Ministério da Saúde de Angola. Desde 2005, mais de 100 médicos e mais de 50 profissionais da área de saúde foram capacitados pela Unicamp. Assista agora o nosso primeiro programa. Imagine estar a mais de 7.500 quilômetros do lugar onde está agora. Esta é a distância entre Brasil e Angola. A distância entre o neurologista Job Antônio, o infectologista Rubem Caivala e suas famílias. É a mesma distância que o infectologista da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Francisco AOC, tratou de reduzir por não acreditar na distância entre povos e lutar pelo direito à saúde. Desde 2005, AOC é executor do programa de treinamento em serviço da FCM Unicamp, Convênio Técnico de Cooperação Internacional com Angola. A parceria, assinada há 13 anos com o Hospital Josina Machel e posteriormente estendida para o Ministério da Saúde de Angola, garante treinamento para complementar a formação de profissionais de saúde angolanos. O projeto de extensão, de acordo com o acordo de cooperação internacional entre o Josina Machel de Angola e a Unicamp, extensível Ministério da Saúde da Unicamp de Angola, tem a importância devida porque auxilia os profissionais de saúde, médicos e outros profissionais da área de saúde, a serem aqui treinados, receberem o treinamento, ganharem a possibilidade de voltar para Angola, tornarem-se especialistas na matéria, terem ascensão salarial, inclusive, e terem a possibilidade de, com essa capacitação, serem guindados a posições muito mais adequadas de mando, de coordenação em enfermarias, terapia intensiva, emergência, etc. Inclusive, grandes instituições já estão sendo comandadas por indivíduos aqui treinados. Para a Oc, o convênio com Angola é uma prova de que a extensão universitária pode ganhar território internacional. Na verdade, acho que sendo, trata-se de um projeto de extensão, não há dúvida nenhuma, mas que ganha um território mais internacional, até não só brasileiro aqui. E o Brasil também precisa de muito. Acho que nós fazemos pouco ou quase nada, na verdade. Assim, sendo bem realista, a gente poderia fazer mais. Que não depende só de recurso, depende, muitas vezes, de vontade, de organização de serviços. É lógico, envolve recursos. Nada se consegue fazer de graça, mas depende muito da organização de trabalhos ou de formatos de desenvolvimento de trabalhos que possam ofertar uma extensão à população de uma maneira geral. A área médica tem o privilégio de, de uma certa forma, fazer isso. Quando trabalha no hospital, por exemplo, no centro de saúde, ou em outros locais, em unidades de pronto atendimento, tem um certo privilégio. Mas pode-se avançar mais, a própria universidade pode avançar mais. E eu acho que a Unicamp tem um bom caminho. Estar no Brasil para ampliar conhecimento técnico é tão importante quanto voltar a Angola, rever a família, aplicar o aprendizado e interferir numa realidade de carência em atendimento à saúde. O Comando Superior da Força Aérea espera-me com aquela ansiedade. Ligam sempre para mim, quando é que será o meu retorno. E aqui temos muita demanda de pacientes, não temos pessoal médico qualificado para seguimento desse tipo de pacientes. Então, de tal maneira que a minha vinda por cá, sinceramente, foi uma mais-valia para mim. E desde já tenho a agradecer a existência deste convênio. No fim desses quatro anos, nós tivemos isso. Fizemos o processo de complementariedade da formação em Neurologia Clínica. Em seguida, eu fiz a parte de Neurofisiologia, sobretudo, Eletroencefalografia. E depois disso, entrei na pós-graduação, nomeadamente doutorado em Fisiopatologia Médica. Desde daí, estamos a fazer isso. Esperamos que consigamos terminar o quanto antes, para que possamos voltar para Angola e dar os contributos possíveis. Para os médicos angolanos, o projeto surgiu em um momento importante para a Angola e também para a Unicamp. Bom, a verdade é que este projeto surgiu numa boa hora. Praticamente, nosso país vive uma carência de instituições, tanto instituições e profissionais, dotados para esse perfil, esse perfil de aprendizado médico referenciado. Então, o surgimento deste convênio apenas veio com matar esse déficit, apesar de que as vagas são escassas, né? Mas pronto, de uma maneira geral, veio contribuir muito para essa carência que temos no nosso país. Vale a pena realçar que a Angola tem muito a ganhar nessa parceria. Eu creio que a Unicamp também tem a ganhar porque ela sempre permite o intercâmbio entre os dois países. Esse ganho nem sempre é no sentido noal acadêmico, mas pode ser no noal cultural. Então, nós emprestamos isso também à Unicamp do modo geral. Mas para a Angola, de um modo específico, nós estamos ligados à vertente acadêmica. Queremos, e esse é um compromisso da Universidade do Lar, por isso que eles mesmos assumirem esse compromisso de que nós pudéssemos estar aqui, para que consigamos obter esse conhecimento mais especificado. E, fim desse prazo, voltemos para Angola, no sentido de passarmos esse legado para os outros estudantes que estão lá. Então, eu creio que, com esse noal que adquirimos aqui na Unicamp, conseguiremos formar com alguma qualidade, não que não exista, mas é sempre algo a mais, aos alunos, tanto da graduação, como os médicos residentes que se formarão em neurologia também. Os resultados bem-sucedidos por este projeto de extensão são relatados também por médicos como Joaquim Isaac, que já retornaram para Angola. Regressamos à casa e, aí sim, aí percebemos da transformação ocorrida, em que já não éramos as mesmas pessoas, em que algo muito significativo tinha acontecido, como médico, como pessoa, como, sei lá, enfim. Hoje somos chamados para responder a grandes desafios, resolver situações complexas, dirigir hospitais no país, somos referenciados para casos complexos e, diga-se de passagem, com muita dedicação e muito brilho, temos estado a resolver e a dignificar a Unicamp. O nosso anseio é que este projeto de cooperação entre Angola e Unicamp continue, para que muitos mais angolanos possam beneficiar deste projeto e regressem ao país, para efetivamente darem a sua contribuição naquilo que é o quesito de saúde e que este povo muito anseia e necessita. Gostava de terminar, dando um abraço ao angolano brasileiro, o professor Francisco Aouca. Gostava de terminar, Legenda Adriana Zanotto